Pela jogada lá pelo lado esquerdo, lá vem cruzamento do arboledo, toque de cabeça, não pegou, sobrou pro ver a batida na trave! Olha a sobra Saritama, tirou de novo o grão, olha a sobra, bateu, rebateu! Gol! Da L deu um! Combate, rebate intenso ali dentro da grande área. Depois de uma defesa do Groi, a bola pegou no travessão, voltou, tivemos uma finalização no Groi, praticamente caindo dentro do gol, fez a defesa e fiquei com a sensação de que o Garcês foi quem finalizou. Foi pra nós não conferir aí no replay, mas foi um bate e rebate, né? E aí o último toque, bola pra dentro do gol, abre o placar na LDU, na marca dos 30 minutos do jogo, pra incendiar o torcedor da Liga Deportiva Universitária. 1 a 0 sobre o Grimão, olha de novo, ó. Primeiro nós temos a finalização do Vera, o goleiro toca, ela bate na trave, aí o Saritama toca, o desvio, a bola sobrou no bate e rebate.